A revolta é de quem não conseguiu atendimento. Esta senhora tentou quebrar a porta de vidro da agência do INSS porque foi informada que a perícia dela deveria ser remarcada. Raimundo enfrenta um problema parecido. A perícia dele estava agendada para o dia 28 de janeiro, só que foi cancelada porque o médico estava com covid. Até hoje, Raimundo não conseguiu um novo agendamento. O atestado dele já venceu e, sem a perícia, ele não consegue voltar ao trabalho. Eu já tenho mais de dois meses que estou tentando voltar para o serviço. Eles não resolvem. Agora mandou ligar no 135. Eu vou ficar ligando, né? Quem sabe não vai dar certo, né? Disseram o que para o senhor aí? Eles falaram que tem que ligar no 135 para ficar informando, porque está em análise. Enquanto estiver em análise, eles não resolvem. Você vai mandar uma cartinha lá para casa. A paralisação dos peritos do INSS foi anunciada para esta terça e quarta-feira em todo o país. Muita gente foi pega de surpresa e teve que voltar para casa sem o atendimento. É o caso da Juliane, que já está há três meses sem receber o benefício. Eu saí e fui para poder fazer a nova perícia, já com o benefício cortado, né? Desde novembro. E cheguei lá e eles falaram que não tinha perito e que eu teria que reagendar uma nova perícia. No ano passado, Juliane precisou passar por cirurgia nas pernas. A cabeleireira se feriu ao pular de um prédio para escapar de um estuprador que invadiu o salão que ela trabalhava. É revoltante, né? Para quem precisa desse benefício. É um descaso total com a população, com quem precisa. Na porta, quando eu cheguei, tinha gente de outra cidade que veio só para fazer essa perícia e não teve como fazer. Nesta quarta-feira, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, suspendeu em medida provisória a greve dos peritos médicos do INSS. Apesar da decisão, nesta agência que fica no centro de Goiânia, dos cinco médicos que deveriam atender hoje, apenas dois compareceram. Quem o médico não veio, não vai conseguir? Não, daí eles têm que ligar no 135, o 135 vai agendar para eles. Está nova data. Edmundo teve sorte. O médico dele veio trabalhar e a perícia não precisou ser reagendada. Um alívio para quem veio da Bahia só para ser atendido. Foi sorte, né, porque vim de tão longe. Para não ser atendido, eu ia ficar na rua. Você viajou 12 horas? 12 horas. Da Bahia para cá. Qual cidade da Bahia? Oliveira dos Brejinhos. Por que você foi para lá? Porque com esse salário do INSS não está dando para pagar aluguel e manter dois filhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.